Boa noite meu querido, boa noite a todos os amigos da São Felipe FM que a gente tem o prazer sempre de estar aí falando, tendo essa comunicação com todos vocês Olha, a participação é muito importante da vida da comunidade Estava conversando com o Padre Walter e dizendo a ele como seria bom se todos os domingos, Padre Walter esse pessoal que está aqui na praça hoje estivesse participando das nossas missas dominicais e ele dizia, a nossa sociedade seria outra não era essa sociedade que a gente tem aí e realmente, povo de Deus você vem todas as noites você vem amanhã no dia da festa vem encher essa praça de gente e o dia de domingo, o que é que você faz? santificar o dia do Senhor não é apenas um desejo nosso mas é a obrigação do cristão encha sempre essa praça deixe ela sempre lotada de pessoas de fé de pessoas que trazem consigo o verdadeiro carinho o desejo e o amor de ver esse Cristo ressuscitado sempre feliz com a gente Tiago e Felipe com certeza olha pra nós olha pra vocês de uma maneira especial como filhos que eles protegem e guardam tenham certeza de que estão felizes de ter visto essas nove noites caminhando com tanto fervor e com tanta alegria Padre, eu estava nos bastidores da celebração de hoje e durante a homilí algumas pessoas vocês foram dando aquele susto com aquele despertar ao tocar sobre a questão do comportamento da família a questão musical e entre outras situações que foi citada pelo padre que estava sendo o presidente da celebração citou essa questão e a gente via as pessoas assustadas com essa questão dessa temática por estar convivendo no dia a dia ainda não chega aqui toca num assunto que desperta realmente você sente que está indo o caminho totalmente desviado com certeza é porque as vezes a gente não quer olhar a família da gente dentro de casa a gente olha a família do vizinho mas não tem coragem de olhar a da gente na hora que a gente é questionado para poder olhar para o umbigo da gente a gente se assusta porque a gente não tem coragem de olhar aquilo que está acontecendo dentro da casa da gente a realidade da nossa casa está sendo realmente a realidade que eu gostaria que fosse a realidade que Deus gostaria que fosse eu notei na hora que o padre falava vocês conhecem esta música que toca por aí a fora vocês gostariam que a gente cantasse aqui agora todo mundo gritou não mas vocês cantam na casa de vocês vocês tocam na casa de vocês então reparem porque a gente faz isso porque a gente ainda está faltando ter essa grande consciência de que a família da casa da gente é ali a primeira igreja chamada a igreja doméstica se dentro da nossa casa nós não começamos a fazer a educação religiosa acontecer não é cá fora que as pessoas vão ensinar não cá fora vai ser muito pelo contrário vão tirar tudo aquilo que a gente por um acaso lá dentro a gente fez acontecer povo de São Felipe povo de Deus que escuta esta rádio que acompanha todos esses momentos tenha realmente consciência da família a família ela é o berço de Deus é o lugar abençoado ele escolheu a família para Jesus Cristo vir e por que a gente está desfazendo da família por que a gente está destruindo a família não vamos recuperar o que nós perdemos vamos trazer de volta os lares que nós vimos acontecerem tantas celebrações matrimoniais e depois a gente vê esses matrimônios se acabando não não faça isso pelo contrário vamos fazer com que os lares sejam realmente as nossas igrejas domésticas que São Felipe e São Tiago abençoe a família e o lar de cada um de vocês agradecer sempre aqui ao Padre Gilton sempre participando aqui conosco já sempre nosso microfone está à disposição Padre tá bom Deus abençoe a Santíssima Trindade esteja sempre presente nos lares mas de uma maneira especial receba sempre em sua casa a Sagrada Família para que ela possa fazer morada em sua casa e assim a sua família está sempre agraciada pela presença de Maria pela presença de José e de uma maneira especial a presença do Filho Jesus